Se acompanhe a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Violência, Belém é uma das cinco cidades brasileiras com o maior número de assassinatos de adolescentes. Em período de chuva, motoristas devem redobrar cuidados para evitar acidentes. Inflação registrada no ano passado em Belém foi maior que o índice nacional. Dom Alberto Aveira lança livro sobre a arte do perdão. A dica de leitura com a escritora Jaqueline Pereira. Coneça um pouco mais o Horto Municipal de Belém. Hoje é segunda-feira, 2 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre o problema da violência nos centros urbanos. Belém está entre as cinco cidades com o maior número de assassinatos de adolescentes. O elevado índice de violência é alvo de preocupação de órgãos como a Ordem dos Advogados do Brasil. Nas ruas as pessoas costumam andar apressadas, atentas e desconfiadas. Isso é o resultado da sensação de insegurança vivida nos dias de hoje. As pessoas procuram se precaver de todas as formas. Eu procuro evitar os lugares onde são mais conhecidos por assalto, por pegar gente desprevenida, né? E ficar um pouco alerta. Geralmente eu ando, eu olho para trás, eu fico olhando para os lados, eu vejo quem são as pessoas suspeitas. Aí procuro evitar esses lugares. Agora, policiamento é que falta, né? Eu olho para tudo que é lado, olho para trás, para frente. Se tiver alguém desconhecido, não sai de casa. Se tiver alguém parado, eu passo pelo outro lado. Não vou dar mole para eles. Para melhorar alguma coisa, precisa de educação. E as pessoas precisam ter em si a atitude de não cometer violência. A violência tem aumentado em Belém. E essa é uma grande preocupação de órgãos como a Ordem dos Advogados do Brasil. Se deve a vários fatores. Desemprego, falta de políticas sociais e públicas, falta de escola, famílias desintegradas, corrupção, que é o maior mau exemplo que eu vejo que dá para esses jovens. São muitos os fatores que contribuem para essa realidade. Desemprego, falta de políticas sociais, corrupção, impunidade, desintegração familiar, são alguns deles. Nós vamos chegar a um momento que nós não temos, vamos ter juventude. O que nós vamos ter, o Brasil é um país de velhos, como nós já vemos no Rio de Janeiro, nas praças públicas. Porque os adolescentes, tem dois fatores aí, estão sendo assassinados covardemente, porque são jovens que estão trabalhando para os traficantes, estão vendendo droga, estão usando droga, são aviões do traficante. E outro fator, se você visitar a cadeia do Pará, aqui em Belém, nós temos o CTM lá no Polo de Americano, vá lá fazer uma visita, para você ver que 90% da população dessa casa penal são jovens, na faixa etária de 18 a 28 anos. É alarmante. Belém ocupa a quinta posição de cidade mais violenta no ranking nacional. Na região norte, a cidade registrou mais números de adolescentes assassinados nos últimos anos, em especial 2012. De acordo com dados divulgados pelo índice de homicídios na adolescência, 36,5% das mortes de adolescentes em Belém são causadas por homicídios, enquanto na população em geral, o percentual é de 4,8. Ou seja, nós perdemos para as prisões e para a morte, porque não tem futuro, as famílias desintegradas, pais desempregados, os jovens vão procurar o quê? O tráfico, para ganhar dinheiro, para achar que aquele dinheiro vai ajudar a resolver o problema dele, quando na verdade ele está comprando com isso a sua certidão de óbito. E ainda em relação à violência, dados da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão registraram 110 mortes violentas durante o mês de janeiro na região metropolitana de São Luís. Foram 84 homicídios dolosos. Em dezembro de 2014, foram registrados 78 homicídios, o que representa um aumento de quase 8%. E nem bem começou o mês de fevereiro e já foram registrados 4 homicídios na região metropolitana da capital maranhense. Vamos falar de educação. O sistema do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, já está disponível. Os estudantes que pretendem fazer a renovação do contrato devem acessar o sistema com o número do CPF e a senha até o dia 30 de abril. Patrícia Nascimento tem os detalhes. Os requerimentos de novos contratos podem ser realizados até o mês de junho. O sistema havia sido retirado do ar para adequações do Ministério da Educação que estabelecem novas regras para a concessão do financiamento, como por exemplo, a pontuação mínima de 450 no Enem. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Uma operação realizada no último sábado em Santarém, no oeste do Pará, fechou vários estabelecimentos noturnos que não possuíam licenciamento nem autorização para funcionar. As equipes da Polícia Militar, Bombeiros e da Secretaria de Meio Ambiente percorreram vários bairros fiscalizando bares, restaurantes e boates. O juizado da criança e do adolescente também acompanhou a operação. A SEMA detectou problemas em relação ao licenciamento da maioria dos locais abordados. Exploração infantil é um crime presente em todo o país. Ele machuca não apenas as vítimas, mas as famílias inteiras. No Pará, essa realidade é ainda mais dolorosa na região do Marajó. Diversas instituições trabalham em prol do combate a este tipo de crime. O estado do Pará está entre os estados brasileiros com maior índice de exploração sexual. Um crime preocupante e muitas instituições e entidades atuam em prol do combate desse crime, como a CNBB com a Comissão de Justiça e Paz. Quem está aqui ao meu lado é a irmã Riqueta, que é coordenadora dessa comissão. Irmã Riqueta, o trabalho da comissão é bastante voltado e é grande a luta para o combate desse crime. A Comissão de Justiça e Paz é esse organismo da CNBB que tem esse olhar, essa visão sobre as situações que agridem, que ameaçam a vida humana. E a comissão tem esse papel de ser essa promotora de paz, de trabalhar a cultura da paz. Defender da vida daqueles e daquelas que são violentados nos seus direitos. Agora, existem algumas regiões do estado onde esse crime é bem mais grave, bem mais existente, bem mais visível. A região do Marajó é uma região assim? O Marajó tem sido para nós o espaço geográfico desse estado de grande preocupação. É uma região extremamente pobre, abandonada. Isso leva com que as nossas crianças e adolescentes da região do Marajó, sejam crianças e adolescentes vulneráveis. Vulneráveis a várias práticas criminosas. E entre essas práticas está justamente a questão da exploração sexual, onde as nossas crianças e adolescentes, hoje, muitas delas, estão trocando a escola pela rotina nas embarcações, nas balsas. Onde essas crianças, elas se submetem a deixar o seu corpo ser explorado, corpo indefeso, inocente, em troca de comida. Hoje há uma preocupação particularmente maior voltada para um município do Marajó, uma preocupação maior da comissão de justiça e paz. É, na verdade, assim, hoje até difícil dizer qual é, né? Mas hoje nós estamos com um olhar preocupante no município de São Sebastião da Boa Vista. São Sebastião da Boa Vista, nós temos recebido muitas denúncias de exploração sexual, redes de aliciadores que atuam lá, envolvendo crianças e adolescentes. E um problema seríssimo que, inclusive, tem atrapalhado e muito o nosso serviço, que é justamente a inoperância do poder público. Essa inoperância é um dos muitos motivos que atrapalham essas investigações? Muito, muito, né? Porque, por exemplo, se nós temos no município, e nós temos cobrado isso, nós, o Dom José Ascona e eu, estivemos com o secretário de segurança, cobrando para que a atuação da polícia nesses municípios sejam efetivas, né? Sejam eficazes. Então, são essas e outras situações que, muitas das vezes, passam a ser uma ameaça para o nosso trabalho, né? Que é a ameaça mesmo que nos leva até a certos momentos e assim, mas aqui existe o quê? Então, a gente não cai no desânimo e nem se deixa abalar por tantas ações não exitosas, justamente porque nós temos objetivo. Nosso objetivo é construir o reino de Deus, e o reino de Deus é construído na dificuldade, no sacrifício, e nós temos que levar isso com muita garra, com muita determinação, e sendo sinal de esperança, de fé, sabe? Da presença mesmo de Deus para essa humanidade. Muito obrigada, Irmã Riqueta, por suas informações. Parabéns pelo trabalho e que tudo dê certo, né? Que essa sensação de impunidade seja só uma sensação que não dificulte nenhum tipo de investigação. Muito obrigada. O crime de exploração sexual é um crime grave, portanto, é muito importante que as pessoas denunciem. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E vamos falar de política. Os 41 deputados estaduais do Pará, que foram eleitos no dia 5 de outubro do ano passado, tomaram posse ontem na Assembleia Legislativa. Além da cerimônia de posse, também ocorreu a eleição do novo presidente da Casa e da Mesa Diretora. O deputado Márcio Miranda Dudem foi reconduzido ao cargo. O PMDB teve o maior número de eleitos, oito, seguido pelo PSDB com seis deputados. Dezoito deputados foram reeleitos e 23 são novos integrantes da LEPA. Durante o período chuvoso em que as chuvas, em que as ruas ficam frequentemente alagadas, os motoristas de Belém devem redobrar os cuidados na direção para evitar acidentes e problemas com os veículos. Travar as portas, ajustar o banco, o cinto de segurança, os espelhos retrovisores, verificar se o carro está em ponto morto, engrenar a marcha e baixar o freio de mão, são os procedimentos obrigatórios antes de dar a partida. Fernando está na terceira aula e já aprendeu os primeiros passos, mas para ele, dirigir em Belém tem outros desafios. As pessoas não têm muito aquele tipo de paciência, em relação à hora do trânsito, muita gente imprudente também, vários acidentes ocorrem. Com as chuvas, os engarrafamentos pioram na capital paraense. O condutor precisa ter mais tranquilidade para evitar acidentes e problemas com o veículo. Tem que redobrar a tensão, tem que reduzir a velocidade, manter aquela distância de segmento para o veículo que está à frente. Principalmente quando chove, tem a questão que fica algumas poças de água na via e pode acontecer com a plenagem, quando o condutor freia. Principalmente se ele frear bruscamente, o carro pode deslizar e bater o veículo que está à frente. Em algumas situações, por prudência, pode ser melhor esperar a chuva passar para continuar o trajeto. A pressa não vale o custo do risco. Às vezes a gente vê situações que o motorista não tem condições de dirigir pela questão da visibilidade, a chuva está muito forte. Aí o que ele faz? Ele liga o pisca-alerta e prossegue, achando que pelo fato de ele estar com o alerta ligado, as pessoas vão ver melhor ele. Mas esse não é o correto. O correto seria parar o carro, ligar o alerta, mas no acostamento com o carro parado. Aí espera diminuir um pouco a chuva e pode prosseguir a viagem. O aluno de uma autoescola está, obviamente, aprendendo a dirigir. Todos os condutores habilitados passam por esse processo. Por isso, é importante que o aluno tenha tranquilidade no volante, sem a tensão das buzinas dos motoristas apressados. O ideal é que o motorista mude de faixa. Para Fernando, a segurança no trânsito é resultado da educação dos condutores. Também, educação, muita seriedade pelas pessoas também. Eu pretendo ter um motorista bem cuidadoso, né? Paciente, tudo direitinho, o que eu estou aprendendo com o Daniel aqui. Primeiro as aulas minhas, né? Mas eu estou aprendendo muita coisa. E daqui pra frente vai ser diferente, né? Com certeza. E falando em chuva, ontem, quatro árvores caíram em Belém devido aos fortes ventos causados pela chuva. Duas árvores caíram na rua Rodolfo Xermon, entre as avenidas Pedro Alves Cabral e Tavares Bastos, no bairro da Marambaia. Uma das quedas atingiu um carro estacionado no trecho. O veículo ficou bastante danificado, mas ninguém se feriu no acidente. A mangueira que caiu na avenida José Malcher causou muito transtorno no trânsito no início desta manhã. Os motoristas tiveram que realizar um desvio no trecho que estava interditado. Então vamos acompanhar a previsão do tempo para amanhã em alguns pontos da Amazônia. Em Belém, a terça-feira deverá ser nublada e encoberta com pancadas de chuva. A temperatura mínima será 23 e a máxima 34 graus. No município de Vigia, no nordeste do Pará, o tempo deverá ser encoberto com chuva. A temperatura mínima fica em 24 e a máxima pode chegar a 29 graus. E em Macapá, no estado do Amapá, o tempo deverá ser parcialmente nublado. A temperatura mínima é 24 graus e a máxima 34. Música E você acompanha ainda nesta edição. Inflação registrada no ano passado em Belém foi maior que índice nacional. Dom Alberto Taveira lança livro sobre a arte do perdão. A dica de leitura com a escritora Jaqueline Pereira. E conheça um pouco mais o Horto Municipal de Belém. E voltamos falando sobre inflação que cresceu na região metropolitana de Belém. A inflação registrada em 2014 na capital paraense foi maior que o índice nacional. A informação foi divulgada pela Fundação Amazônica de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará. O índice de preços ao consumidor da região metropolitana de Belém em 2014 foi registrado em 9,91%. O índice é baseado no poder de compra do consumidor, que ganha de 1 a 8 salários mínimos. E é calculado pela FAPESPA, instituição que agregou o antigo IDESP. Já o índice nacional é calculado pelo IBGE, baseado no consumidor que ganha de 1 a 5 salários mínimos. Este índice, que também pode ser entendido como a inflação, foi registrado em 6,41%, um percentual menor que o de Belém. Normalmente a nossa inflação fica acima da inflação nacional pela situação que a gente tem na forma de adquirir os nossos produtos de consumo. Boa parte do nosso consumo vem de fora do Estado. Então quando você importa, você paga diversos impostos, a parte de frete, e isso encarece o produto que você adquire no supermercado, por exemplo. O índice medido em 2014 deve ser levado em consideração para 2015. Os sindicatos, por exemplo, tem como base o índice da inflação para negociar o reajuste de salário das categorias trabalhistas. E o impacto que isso dá, na verdade, não é nenhum impacto, é uma preocupação, é uma cautela que as pessoas têm que ter no momento em que a inflação está alta. Então as famílias têm que se planejarem no seu consumo, porque os preços, pela tendência natural, temos alguns reajustes, como as matrículas que a gente está vivenciando agora. Então isso tudo nos apresenta, nesses primeiros meses, inflações mais altas para a região metropolitana de Belém. Depois você tem a passagem de ônibus, tem o reajuste dos planos de saúde, energia elétrica, que foi um item que impactou muito o nosso orçamento em 2014. Provavelmente, pelo anúncio que vai se ter desse reajuste da energia, vai impactar novamente em 2015. Então, mediante tudo isso que eu falei para vocês, da nossa situação de importador e todas as nossas particularidades, a gente também tem ações do governo federal que estão sendo anunciadas, aumento da CID, na questão do combustível, outros impostos que também estão sendo reajustados, a própria energia, como eu já falei, então tudo isso vai impactar de fato no produto final e as famílias vão com certeza sentir essa variação de preço, sempre acima do que a gente espera. Nosso assunto agora é greve. Os vigias das escolas estaduais de Santarém, no Oeste do Pará, devem realizar, paralisar as suas atividades a partir desta quinta-feira. O objetivo da manifestação é exigir uma resposta da SEDUC sobre a carga horária que a categoria cumpre. A categoria alega que está exercendo uma jornada de trabalho com carga de horas superior ao que consta no edital do concurso, sem receber o aumento na remuneração. Na pauta de reivindicações, eles cobram adicional noturno, horas extras não pagas, segurança no trabalho e o plano de cargos e carreiras e remuneração. Igreja de Belém, estamos a menos de 20 dias para a quaresma e para que possamos viver bem este período, o acervispo de Belém, D. Alberto Aveira, lançou a edição 2015 do Retiro Popular. O tema deste ano é a arte do perdão. O estúdio da TV Nazaré ficou lotado para a celebração. D. Alberto Aveira presidiu a missa solene, com a celebrada pelo padre Sebastião Fialho, assessor eclesiástico da Fundação Nazaré. Quanto mais a gente ama, mais conhece. Quanto mais conhece, você mais ama. A celebração reuniu colaboradores da Fundação Nazaré, que sempre no primeiro domingo do mês, participam da missa da família Nazaré. Deus abençoe, Deus abençoe a imagem e a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo após a missa, aconteceu o lançamento do Retiro Popular 2015, de D. Alberto Aveira. O livro propõe o roteiro para a vivência da quaresma. É um momento de reflexão, de ver o que a gente pode melhorar com a leitura, né? O livro ajuda? Muito. Com propostas diárias de leitura orante da palavra de Deus, o livro traz o roteiro de meditações, rezas e indicações. Como participo de uma comunidade, nós nos reunimos e fizemos essa convite. Saímos de portas em portas. Com aquele lugar, a gente vai estudar. Esta é a 23ª edição do Retiro Popular. Nele, D. Alberto dedica todo um capítulo à adoração do Santíssimo, visto que a Arquidiocese vive o ano eucarístico e aproveita também para refletir sobre a importância do perdão. Uma coisa que falta no mundo de hoje é o perdão. Experiência da misericórdia. Basta ver os grandes conflitos que existem hoje entre culturas, raças, religiões, nações. E o perdão é uma arte que precisa ser ensinada e aprendida com quem entende de perdão, que é Deus. E eu quis que este retiro popular durante a quaresma fosse exatamente esse, entrar numa escola da arte do perdão. Aprender com Deus o jeito que Ele nos perdoa e o jeito de nós também espalharmos o perdão. O livro é indicado para o uso pessoal em comunidade e principalmente entre as famílias. A gente vivencia isso refletindo os temas dele durante uma vez por semana reunido com a nossa família. Isso durante cinco anos consecutivos. É uma forma de nós revigorarmos a nossa fé, o amadurecimento espiritual como pessoas, como casal e como família. A Universidade Federal do Pará realizará concurso público para professores de carreira de magistério superior. São dez vagas para os Campos Belém, Bragança, Marajó e Breves. O interessado deve fazer sua inscrição exclusivamente via internet no site do Centro de Processos Seletivos. As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de março. Mais informações pelo telefone 3201-7266. E também estão abertas as inscrições para o projeto Escola de Esportes do Polo Altino Pimenta em Belém. Nos ginásios são realizadas as atividades de futsal e voleibol e esporte sem barreiras. Quem tem os detalhes é Patrícia Nascimento. As inscrições estão abertas para voleibol na faixa etária dos 10 aos 16 anos e futsal dos 7 aos 14 anos. É necessário apresentar comprovantes de residência, certidão de nascimento ou RG, uma declaração da escola, atestado médico e duas fotos 3x4. As inscrições podem ser feitas das 8 da manhã até o meio-dia e das 2 às 5 da tarde. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. A partir de hoje estão abertas as inscrições na Fundação Cultural do Pará para o curso de Histórias em Quadrinhos e Cinema. As aulas são ministradas por Arnaldo Prado Júnior do Ateliê Nazaré, o antigo Instituto de Artes do Pará aqui em Belém. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no próprio ateliê até o dia 24 de fevereiro. O curso oferece 70 vagas e será realizado às terças e quintas-feiras até o dia 12 de março. E vamos acompanhar agora a dica de leitura com a escritora Jaqueline Pereira. Minha dica de leitura é áreas protegidas na Amazônia Brasileira, avanços e desafios. O livro mostra quais foram os avanços e quais são os desafios na criação e implementação de áreas protegidas. As unidades de conservação, os territórios indígenas e os territórios quilombola. O que aconteceu nos últimos anos? Quais foram criadas? Quais são os desafios para implementar essas áreas? Você pode ver no livro Áreas Protegidas. Belém é uma cidade repleta de casarões históricos. E neste período de chuva é muito importante reconhecer a importância da segurança desses espaços. Vamos conferir na reportagem. São cerca de 7 mil imóveis tombados no centro histórico de Belém. Alguns em bom estado de conservação. Outros, no entanto, tornaram-se um problema. Eles ficam abandonados e sofrem a ação do tempo, da depredação e da natureza. Nesse período de chuva, há grandes riscos de que venham abaixo. Com certeza, se o casarão estiver numa situação de abandono, tem que avaliar e ver se corre esse risco. Com certeza, corre sim. Os casarões do centro histórico de Belém são tombados como patrimônio histórico da cidade. E a manutenção desses espaços é de responsabilidade do proprietário. O IPHAN tem uma missão que a gente diz que é jurídica, de preservar a história, a memória do patrimônio aqui, cultural, da cidade aqui, inclusive Cidade Velha e Bairro da Campina. São os dois bairros que foram tombados em total. Então, o IPHAN tem essa missão de preservar, mas é a missão jurídica de preservar a memória. Agora, cabe cada proprietário manter o seu bem. Para fazer com que esses lugares se mantenham, o IPHAN realiza algumas ações. As ações que o IPHAN realiza, quando é identificado que o bem está correndo esse risco, é procurar o proprietário, notificar o proprietário, para chamar o IPHAN e cobrar dele a manutenção do bem. São muitos os processos que existem no Instituto para localizar e cobrar dos proprietários os cuidados com os casarões. Essa resposta tem sido muito difícil, porque muitas vezes a gente não consegue identificar o proprietário, a gente tem que recorrer à CODEM para que seja identificado, achar o endereço do proprietário, ou até a SEFIM mesmo em função do IPTU. E muitas vezes a gente não consegue encontrar, há uma dificuldade grande, as pessoas não aparecem. Quando a gente consegue identificar, notificar, muitas vezes não retornam ao IPHAN para solucionar o problema. E quando não tem jeito mesmo, a gente recorre até a Polícia Federal para nos ajudar a encontrar os proprietários que deixam a casa em abandono. Os casarões antigos e sem o cuidado devido são uma grande preocupação. Não apenas com a perda de parte da história da cidade, mas também com a segurança das pessoas que residem ou circulam próximo a esses lugares. Quem precisar notificar casos de risco, deve procurar o Instituto. Pedir aos proprietários que procurem manter, que o IPHAN está aqui de portas abertas para que eles nos procurem por qualquer dúvida. As pessoas podem fazer reforma nas suas casas, as pessoas podem pintar as suas casas. A única coisa que a gente pede é que cada obra ou mudança que sejam feitas nas casas, que sejam dadas a entrada aqui no IPHAN, que nos sejam informados. A gente não proíbe, a gente analisa o projeto, a gente analisa a solicitação e dá as orientações cabíveis para que a nossa missão seja cumprida com relação à preservação do patrimônio. Em janeiro deste ano, a Praça Milton Trindade, também conhecida como Horto Municipal, foi entregue à população revitalizada. O espaço foi construído em 1902 e passou por várias transformações ao longo da história. De 1890 a 1911, Belém viveu momentos de intensa modernização financiada pelo látex. O período oportunizou que a capital paraense fosse considerada uma das cidades mais modernas do Brasil. Dentro desse período, surgiu uma figura importante na capital paraense, Antônio José de Lemos, político que atingiu o ápice de sua carreira em 1897, quando foi eleito intendente da capital. Sua gestão foi marcada por grandes transformações em Belém, mudanças essas que fazem parte do nosso dia a dia. A principal consideração provavelmente seja em cima do pensamento progressista, iluminista do Antônio Lemos. Se a gente observa outros espaços da cidade, como por exemplo a rua Pedro Miranda, como ele pensa a ideia de urbanização, como ele projeta numa visão, numa perspectiva futura, num futuro próximo que ele não chegou a ver, os automóveis circulando na cidade. Dentro do conceito de modernidade que permeava os pensamentos do intendente Antônio Lemos, surgiu a Praça Milton Trindade, conhecida também como Praça do Horto ou como Horto Municipal. O nome não é por acaso, esse era um espaço de cultivo de mudas de seringueiras. Em 1902, a Amazônia está inserida no contexto da produção automobilística e, consequentemente, a Amazônia é responsável por fornecer a matéria-prima do pneu, a borracha. Então, o intendente Antônio Lemos compra esse espaço daqui, ele reserva esse espaço destinado a plantar ou a cultivar mudas de seringueira, da Évia e as Brasilienses. Então, esse é o primeiro objetivo, fornecer para Belém subsídios para que ela esteja inserida no contexto internacional de fornecedora de matéria-prima. Um espaço tranquilo localizado no centro da cidade de Belém, que muitas vezes passa despercebido. A Praça Milton Trindade surge a partir de um conceito inovador de espaços como esse. O horto, além de ser um horto, de ser um espaço para cultivo da seringueira, ele é também uma praça. Então, ele quebra com conceitos gregos, romanos, parisienses, de praça. Ele cria uma praça-horto, um horto-praça. Responde também a uma proposta da influência iluminista que ele recebe, de dominação ou da relação, de entender melhor a relação homem-natureza, onde o homem, é claro, se sobrepõe a entender as leis da natureza. Essa influência iluminista faz com que ele produza, nesse espaço de Belém, um horto. A estrutura do chalé obedece padrões franceses. Essa é uma herança da primeira função desse espaço. Mas, ao longo de sua história, a Praça Milton Trindade passou por diversos processos de revitalização, até chegar ao que vemos hoje. O horto, quando foi feito, ele foi feito especificamente com o objetivo de ser um horto e de pouco atender a classe média como uma praça, um espaço de lazer. Com a saída do Antônio Lemos, outras prioridades a cidade demandou. E nós temos, durante um bom tempo, um abandono do conceito desse de praça e de horto, aqui em Belém. Hoje, este é um lugar onde as famílias se divertem, os amigos se encontram e a natureza gentil oferece calmaria, sombra e aconchego. Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões e reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!